Salve, Marça Atleticana! Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alencar, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GaloTube, o canal da Marça dos Atleticanos. Então, pessoal, hoje eu vou estar ensinando a você como assistir o jogo do galão na Sul-Americana e de uma forma totalmente gratuita, através da plataforma de streaming Dasne, né, galera? Então, pessoal, a princípio seria R$ 37,99 para assinar a plataforma, porém, a plataforma está oferecendo aí um serviço de você degustar aí o conteúdo, alguns jogos, né, gratuitamente durante 30 dias. Então, eu vou estar fazendo um breve tutorial aqui para você que ainda não sabe, que está querendo assistir o jogo e ainda não sabe como baixar, como assinar, como fazer para chegar aí a conseguir essa degustação gratuita de um mês na plataforma. Isso já vai te dar para você assistir dois jogos do Atlético, né, a ida e a volta. Então, vem comigo que eu vou te mandar. Então, pessoal, está disponível aí para Android, também para iOS. Você vai aqui na barra de pesquisa aqui da sua Play Store ou App Store e vai pesquisar aí Dasne, D-A-C-N, certo? Você vai dar o OK aí. O meu já está instalado, né, então é só abrir aqui, depois que você instalar aí o aplicativo. Vai demorar um pouquinho para carregar aí a aplicação e aqui vai estar entrar. Isso quando você já tem conta, né, que é a interface aqui do que a plataforma oferece, beleza? Então, você vai assinar agora, né, porque não tem como você entrar porque você não tem conta. Então, você vai assinar, vai completar com todos os seus dados aqui e depois vai apertar em continuar. Eu já volto. Então, pessoal, depois que vocês colocarem aí nome, sobrenome, tudo direitinho, né, o seu e-mail, vai pedir aí as informações do seu cartão de crédito. Lembrando que no primeiro mês é totalmente grátis. Você vai ser cobrado apenas após o segundo mês. Então, isso já te dá direito aí de você estar assistindo os dois primeiros jogos no Atlético, na competição. Você que não tem condição de assistir depois de pagar, é só entrar com outra conta de e-mail, fazer a mesma coisa, outro cartão e você vai estar conseguindo assistir mais um mês grátis, né? Mas o ideal é você aí conseguir um cartão e ganhar um mês grátis e pagar no outro mês aí se você tiver a condição. Mas vamos lá. Aqui eu já entrei com a questão dos meus dados e do meu cartão de crédito. Não é só começar a assistir aqui. Aqui eu já vou escolher aqui, ó. Tá vendo? Aí é só navegar durante o aplicativo. Já tem aqui, ó, União da Calheira e Atlético Mineiro. Vou estar clicando aqui pra você estar vendo. Então, o vídeo, tem o vídeo apenas aí da chamada, né, pro jogo. Terça-feira, nove e meia, beleza? O Galo estreia no Chile buscando um título inédito. Na verdade, a antiga Comebol é, considerada sul-americana. A gente já é bicampeão. Tem a foto do Guga aí. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo rápido, um tutorial explicando pra você que ainda não sabe como ver o jogo, né? Lembrando que não vai passar na televisão. Vai ser via aplicativo computador, né? Como se fosse um Netflix aí do futebol, beleza? Então, espero ter ajudado vocês. Deixa aquele like no vídeo de você que gostou, né? Se inscreva no nosso canal. Amanhã tem um vídeo exclusivo com participação do Bruno Garcês, que vai estar explicando pra gente um pouco sobre a União da Galera, como joga o time chileno aí, o que esperar desses dois confrontos que vale vaga na terceira fase da Copa Sul-Americana. E aí E aí E aí E aí